No voo de regresso a Roma, a partir de Istambul, na conferência de imprensa, que habitualmente, ao terminar a viagem, o Papa Francisco realiza, respondeu a algumas perguntas, a islamofobia, a cristianofobia, e também em relação ao comunismo dos mártires, o desejo de visitar o Herá, que embora não pode no momento, o tráfico de armas, o genocídio do armênio, e também na reconciliação com o povo turco, ao diálogo com os ortodoxos e à discussão sobre o primado do Bispo de Roma, até a sua oração na Mesquita Azul. Eu entendo isto. Acredito que, pelo menos eu creio sinceramente, que não se pode dizer que todos os islâmicos são terroristas, não se pode dizer. Como também não se pode dizer que todos os cristãos são fundamentalistas, porque nós também temos. Em todos os lugares existem esses poucos grupinhos. Eu disse, presidente, seria bom que todos os líderes islâmicos, sejam líderes políticos, líderes religiosos, líderes acadêmicos, que falem claramente e condenem isso, porque isso ajudará a maioria do povo islâmico a dizer, que não é verdadeiro, mas sai da boca dos seus líderes, líderes religiosos, líderes acadêmicos e tantos intelectuais, líderes políticos. Essa é a minha resposta, porque nós temos todos necessidade de condenar mundialmente. Os islâmicos que têm identidade digam, nós não somos assim, o Corão não é assim.